Fala, fala nação rubro-negra, já tá lá no nosso podcast, lá no site www.flamengocast.com.br O podcast sobre o Flamengo no circuito desafiante, foi uma conversa muito legal com o Nick Marques, Furiate, teve gente pra caramba, teve o Gonzaga, Simeone, foi muito legal, muito divertido, passa lá pra você ver como foi essa conversa sobre o Flamengo no LOL, explicando um pouco do LOL pra galera, passa lá que o Flamengo chegou na final do circuito desafiante, se você quiser saber um pouquinho mais como foi isso, entra lá, vê que tá muito legal.